Oi Clávera Tala! De novo vídeo! De novo, o Clávera Tala cortou o cabelo, gente! Olha como ele tá bonitinho! Ficou 10! Deixa eu te falar, vários fãs, amigos, ficam agora mandando sugestões para mim de perguntas para você! O repórter é de um só entrevistado! Que pariu! Mais ou menos isso! Sabe o que me perguntaram? Para você falar mais sobre o filme O Magnata! O Magnata! Era do meu patrão! Chorão! Você foi um dos atores! Eu ia fazer um papel bacana, né? Aí eu cheguei lá para fazer um teste, só que eu não tinha intimidade nenhuma com a câmera! Você jura? Que ano foi isso? Acho que foi em 2010, se eu não me engano! É! Aí eu entrei em choque! Aí foi horrível o meu teste! Aí o cara falou ao Chorão! Infelizmente o seu amigo e o Famigão Barato é o seguinte! O cara vai participar do filme, você vai ter que arrumar um papel para ele e foda-se! Ele vai fazer parte do elenco! O Chorão! É! E a banda fez parte? Fez! Como o Chalibrão, meu! Ah, é? Ele era Chorão! Ah, é? Ele era dono do filme, ele era o diretor, ele era o cenógrafo, ele que fazia tudo! Como que ele teve essa ideia? Artista, né? Meu cara é artista, então ele queria ser cineasta! Nossa! Chorão! Então, na realidade, o filme reporta a banda Charlie Brown? É, mais ou menos! É que a banda entrou no filme! O filme, na verdade, é a história de um cara que é um magnato, um filhinho de mamãe, de papai... Que foi emprestado por quem? Que não, que no caso era o Paulinho Vilena! Ah! Né? E... Aí trabalharam vários artistas, né? Aquele... Dias... Esqueço o nome dele! A Bubba, sabe o que é a Bubba? Uma Ruiva? É... Não, é... Maria Luisa Mendonça, eu acho! Que fez o papel de Bubba! Sim! Ela era ruiva! Que era uma afrodita no Reino do Gado! Sim! Ela era a mãe do Paulinho Vilena! E aí o Paulinho Vilena era mó... Né? Filhinho de papai, não sei o que lá! E aí ele namorava com uma menina que os caras sequestraram a menina! Levaram pro morro! E eu era a polícia! Oh! Polícia corrupto! É! E... Bom, enfim! Então era essa a história! Os caras recebem... O Paulinho Vilena roubou uma Ferrari junto com os outros caras! E quem emprestou a Ferrari? Ou foi alugar? Locação, né? Tudo locação! E você andou nessa Ferrari? Não andei! Por quê? Por quê? Porque... O Chorão tava loucão já nessa época! Assim, loucão de... Pilhado! É! Então eu nem chegava perto do cara! Só quando ele me chamava! Aí eu falava... Bom, ele quer falar comigo, eu vou lá! Caso contrário... É aquele que não é visto e não é lembrado! Entendi! Ganhei em caixão! Só pra você ter uma ideia! Na época eu ganhei quase 4 mil reais! Jura! Era dinheiro, hein? Tipo hoje era quanto? Ah! Uns 10, 15 pau! É! Mais até 10 anos atrás, né? Nossa! Que legal! Foi uma experiência bem legal! Mas eu participei de todas as gravações! Quanto tempo foi o preparo até estar pronto para o Ferrari? Então... Assim... Ele preparou tudo, né? Aí levou... Quem escreveu o roteiro? Ele! Ah! Você tá de brincadeira, meu! E era legal? É, era muito legal! Meu, o cara viajava! Viajava, lógico! Nossa! Ganhou dinheiro, hein? Ganhou? Ganhou! Foi pro cinema, teve bilheteria... Tipo, teve sucesso? Teve sucesso! Ficou quanto tempo na... Ah, um, dois meses ficou! Bastante! Bastante, mano! Todos os dias passaram? Estou! Cinema normal! Porque tinha cinema naquela época aí, não é? Em 2010! Não é que nem hoje que se... É... Como é que chama aí? O... Cinemark, né? É, uma rede, né? É! Tomou conta de tudo e tal! Fica dois... Mas ainda tinha cinemas ainda! Tem filmes que ficam... Um mês, quatro finais de semana! Não é? Mas com o tempo! Ele arrumou um dinheiro nisso aí, mano! E ele divulgava onde o filme dele? Onde que ele falava? Nos shows? Vai lá assistir o Magnata? É! Mais ou menos isso! Ah, ele deve ter colocado também... Tipo, televisão... Ou revista... O quê? Não tinha Instagram! Não tinha porra nenhuma! Entendi! Nossa, que legal! Foi muito legal! E a Grazi, participou? Participou! Não, como artista não! Não? Ele não pôs ela lá? Não! Ela era a Grazi, mas mulher dele! As vezes que ela participou era como esposa dele! Mas quase nunca apareceu! Ele não gostava de expor as pessoas do convívio dele! Ele tinha muito medo de bandidagem! Sabe? É! Por exemplo, tem um MTV em casa! Foi legal pra caramba! Era um programa... Um quadro, né? Da MTV! Nem vocês tem hoje ainda! Não devem ter! Porque eles pegavam o cara e ficavam uma semana com o cara! O artista! O artista! E aí... Dois dias dessas gravações! Aí foi a Grazi indo pra faculdade, né? Porque ela estudava! E eu fui trabalhar com ele porque eu fui motorista dela! Na verdade, né? Eu era amigo dele e tal, tal, tal! Ele me chamou! Ele falou... Eu tenho emprego pra você se você quiser! Se você quiser ser motorista da minha esposa! Ela não dirige! Eu vou comprar um carro pra ela! E você vai levar ela pra faculdade todo dia e vai voltar! Então... Esse aí foi o meu primeiro trabalho com ele! Eu era motorista da Graziella! Você ficou... Muito feliz! Muito feliz! Foi empregado, fodido! E também ia ter contato direto com ele! Mas foi bem legal! E aí o filme... Depois que passou, ele pensou em fazer outro? Tem outro! Tá na mão do moleque! Do filho dele! É! O cobrador! Que na verdade era um cobrador de ônibus! Né? Que morava na favela! Você participou também? Não! Eu participei com ele escrevendo! Ah tá! Ah é! Não aconteceu! Não aconteceu! Inclusive o Thiago Romano era um dos patrocinadores! Você que arrumou o Thiago! Eu que arrumei o Thiago! Ia ganhar comissão e tudo! E onde você conheceu o Thiago? O Thiago? Num evento! De carros? Não! De moto! É! Ricardo Fox! E ele tava lá! Ele tava lá fazendo exibição em Piracicaba! Entendi! Aí depois quando... Não em Piracicaba não! Minto! Em... Cássia de Piracicaba, como é que chama? Tu beba lá? É! É! Lá daquele... Do Pão de Açúcar? É! Do... Capoava! Capoava! Aí conheci o Thiago Romano! E eu conhecia já os vídeos dele, né? Do Thiago! É! O cara era famoso! O cara era uma estrelinha! Aí o cara me viu e ele tremia! Puta! Mas eu tinha usando arroz! Então fizemos uma puta amizade! Fui passar o ano novo na casa do Thiago e tudo! Ele era legal! Estou me contando! Ele é legal! Ele é legal! É que ele sumiu, né? Cada hora ele quer ser uma coisa, então ele é meio... Lunático! Não! Ele é meio louco mesmo! Como quase todos os seus amigos! Um é piloto de jet ski, outro é piloto de drift, outro é piloto de avião... Mas o Thiago é sempre piloto! É! Sempre piloto! Tá sempre envolvido na adrenalina! Piloto de drone, será? Acho que não! Não! Ele gosta de adrenalina! Isso aí não dá! Não! Não! É que nem piloto de carro de controle remoto, uma merda! Adrenalina zero! Prejuízo total! É verdade! Não, amor! Não! É! É! Bom! Enfim! Aí o Thiago... Você chegou no Thiago e ligou pra ele... Thiago tem uma oportunidade aí! Aí o que aconteceu? Ele já conheceu o Chorão! Conheceu de vista! Lógico! Aí coloquei os dois em contato e tal... E eles se deram bem? Se deram bem! Só que foi nos últimos dois meses de vida no Chorão! Caramba! Então o Chorão tava meio daquele jeito! O Thiago já ficou assustado! Ele falou... Porra, mano! Mas o cara é muito louco! Eu falei... Pô, você queria que o cara fosse de que jeito? O cara é louco, meu! E qual que é o problema? Você não quer fazer parte do filme? Não quer, né? Colocar o Drift no filme? Aí fizemos um acordo lá... Ele reescreveu uma parte pra colocar o Thiago Romano no filme! Caramba! Aí o filho da puta me morre! Aí o Thiago já tinha grana, né? Lógico! Ele sempre teve grana, né? E nasceu rico! Que gostoso! É! Ele é o próprio herdeiro, sabe? Ah! Senhor Magrado! Porque tem aquela música do Mano Brown, né? Que fala que eu não sou herdeiro! É um negócio assim! Ele é herdeiro! Entendi! E aí o Thiago ia pagar quanto pra você? Pra você não! Não! 4 milhões! Caramba! Isso em 2000 e...? 2012! Era dinheiro, hein? E eu ia ganhar 10% do Chorão! 400 pau! Mas independente desses... Não é? 4 milhões! O Chorão ia me dar do bolso dele! Sério? Se eu fechar com o cara... Eu vou te dar 10% desse... Eu falei... Caralho! Eu ia começar até a gastar o dinheiro! Aí o cara me morre, filho da puta! Meu Deus! O Thiago nem chegou a dar o dinheiro! Não! E aí o que aconteceu? Aí o filho do Chorão tentou fazer alguma coisa... Aí o Thiago falou ao meu brother... Infelizmente... Era o seu pai! É! Meu negócio era com o seu pai... A porta aerador chorou, né? É! Ele tipo... Perdeu o tesão, né? Falou não, não, não... Não repensou e... Pum! Saiu fora! Melhor coisa, né? Só que o filme não saiu até hoje, né? Entendeu? Entendi! Essa é a mágoa que eu tenho, sabe? Que eu acho que... Ele inibe muitas pessoas... De propagarem a imagem do pai dele, sabe? Mas aí foi o cara que não quis, né? Não, sim! Mas aí depois ele... Ele tem muito negócio assim de... Sabe? Tipo, ele... Ele corta os caras! Ele não deixa de escrever livro, tal, tal, tal... Porque os direitos estão todos com ele! Todos com ele! Entendi! Eu acho errado, sinceramente! Eu acho errado! Porque eu acho que as pessoas... As pessoas querem dinheiro também! Lógico! O cara vai escrever um livro, ele precisa de dinheiro! É! Mas... São pessoas que eram ligadas a ele, tal... Só vai contribuir! É! Vai contribuir pra pagar as coisas boas! Que as coisas ruins todo mundo sabe! Você entendeu? Agora... O leite que ele dava pras crianças! É... As contribuições que ele fazia! Uma cama que na época ele pagou 40 mil reais pra um cara! Pra quê? Por quê? Porque o cara era totalmente parapréstico! Ele só mexia a boca! E que cama fazia? A cama era toda eletrônica! Você entendeu? O cara tinha um posicionamento na cama! E ele tinha intimidade com esse cara? Não! Era fã dele! Que a família chegou nele pra pedir! E ele foi lá, comprou a cama! Esqueci o nome do moleque! O moleque, se eu não me engano, era de Taubaté! E o moleque em vários shows com a cama! Ele fazia os caras irem buscar ele lá! Montava toda uma estrutura pro moleque! Você entendeu? Nossa! Ninguém sabe! Ninguém sabe! Ninguém sabe! Você entendeu? Agora... Não! O cara se drogava! Vai tomar no curso! Aí todo mundo sabe! Foda-se! É! Porque tem gente que não se droga! Que é santinho! Que vai na igreja e não ajuda nem o irmão! É! Tipo assim! Quando ele fez a pista de skate! Ele dava um skate pra cada moleque! Da rua! Da rua! Não! Ele mandava um ônibus dentro das comunidades! Pra não falar favela! Né! Ele tratava lá com os líderes da comunidade! Não! Em Santos! Em Santos! É! Aí tratava com o líder comunitário lá! É! Escrevia! Não sei quantas crianças! Cabinões! 40, 45! As crianças iam todas na pista! Passavam o dia inteiro com ele lá! Nossa! Dava alimentação! Alimentação! E dava um skate pra cada um! Com ele! É! Ele fechava a pista pra esses caras! Isso aí ninguém fala! Mas... Não! O cara era o maior drogado! Só falava palavrão! Blá, blá, blá! Então tem esse lado B! Como ele gostava de falar! Né! Porque ele mexia com o lado B da sociedade! Né! Entendi! E tem até vários depoimentos dele que ele fala! Eu quero ver quem que emprega! Quem dá emprego pra um ex-presidiário! Como eu! Que faço o lado B! Né! Então quer dizer! É! É foda! É! Fico até nervoso quando eu comece! Eu emocionada! Não vai chorar né! É! Você entendeu? Então! Toda essa que ele falava! Amigão! Eu ando de carro importado! Eu moro na cobertura! Não é pra ostentar! É porque eu gosto! E porque ele teve mérito de... De... Não! É porque os caras falam! Pô! O cara é uma cuzão! Fica pagando aí de... Na época! É! De humilde! O cara anda de Chrysler! Ele mora na cobertura! Aí um dia eu tenho essa entrevista aí! Ele fala de tudo isso aí! Ele fala! E além de tudo! Né! Eu ainda sou o lado B da coisa! Eu tenho funcionários que são ex-presidiários! Pessoas que não teriam uma inserção! Uma oportunidade! Na sociedade nunca mais! E eu dei essa oportunidade! Você entendeu? Sem preconceito! Sem medo! Sem porra nenhuma! Né! Eu! Glauco! Né! Glauco também! Quem é Glauco? É um amigo dele! Que ele deu várias oportunidades pro cara também! E o cara aceitou! Agarrou! Agarrou! Pô! Hoje ele é tipo empresário! Ele faz boné! Ué! É meu! O cara tava bem de vida! Ele tinha uma pistinha de skate também! O Glauco! O Glauco! Santos! É! Foi um dos caras que me procurou nos últimos dias de vida dele! Tipo assim! Pô! Que é bom! Você precisa ajudar o cara! Eu falei! Mano! Você quer que eu faça o que caralho! Eu não consigo mais fazer porra nenhuma pelo cara! O cara tá louco! Tá! Sabe! Desgovernado! E ele não queria mais ver ninguém! Que nem o Glauco chegava perto dele! Ele não queria mais saber de ninguém! Porque todo mundo que chegava perto dele chegava pra ficar na orelha dele! Porra! Mas você precisa parar de usar droga! Bah! Isso aí é fácil! Quero ver ficar do lado do cara que nem eu fiquei! Você entendeu? Eu dava banho no cara! Aguentava todas as coisas no cara! Né! O mau humor dele! As pede dele! Eu que tava lá! Eu e Victor! Do lado ali do cara! Você entendeu? É! Sem preconceitos! Sem preconceitos! E eu! Tipo meio frustrado! Porque como eu sou dependente químico! Eu fiz todo esse caminho que ele fez! Só que pra mim foi diferente! Eu não tinha dinheiro! Né! Então teve uma hora! Que eu tive que parar! Porque eu não tinha dinheiro! Ou eu roubava! Né! Pra me sustentar na droga! Ou dava um outro jeito! Me prostituía! Sou feio pra caralho! Vou me prostituir daqui! Vou vir a viado! Uma hora dessa! Né! Então! Melhor parar! Melhor parar! Aí parei! Então a minha frustração era essa! Porque eu sabia de tudo o que tava acontecendo com ele! Mas você percebia que tava no fim? Não! 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 E os caras falaram! Não! Verdosa! Ele se matou! Não se matou porra nenhuma! Ele morreu por uma parada cardíaca! Por quê? O cara não comia! Não bebia água! Não dormia! Era sedentário! Mas por que ele não bebia água? Porque o cara só usava cocaína! Não dá sedentário! E bebia cerveja e whisky! Ah! Tá! É! E Malibu! Então elas falavam! Ô tiozão! Porque ele me chamava de tiozão! Sem ser do Youtube nem nada! Ele me chamava de tiozão! Desde que você era mais velho e ele... Vai lá buscar dois Malibu pra mim! Aí eu já sabia que tava tudo acabado! Ele ia se endoidar de vez! E ia ser duas, três noites de... E se você não o levasse? Eu ia embora! Eu era empregado dele! Caralho! Entendeu? Aí eu lá no Bão da Sul! E aí quando eu era na farmácia! Aí eu comprava camisinha! Comprava... Viagra! Uma velhinha do balcão! Olhava pra mim e falava... Puta de um velho! Caralho! Vai com todo esse equipamento aí! Red Bull! Ai! Caralho! E ele ia fazer o que com isso? Ele usava tudo né? Ele tinha se separado da graça! Com várias pessoas! Com várias pessoas! Ele pegava três, quatro por dia! O cara era pegador meu! Opa! Chorão! Ô sexual! Chorão era foda meu! Deu muito trabalho! E como que ele pegava essas meninas? Ah! Sei lá né? Também não posso falar! Hahaha! Eram amiguinhas! E elas eram tipo... O mesmo estilo? Não! Não! Ele queria variações! É! Algumas eram conhecidas! Olha o radar filha da puta! Aí o cara fala assim pra mim que eu faço assim né? Eu faço mesmo! Por que que não põe aqui né? Pra todo mundo ver! Olha lá! Tudo escondido atrás do poste! E o guarda com a pistolinha! Que nem um bandido! Atrás da placa! É! Então é isso! Mais história de mim que as coisas que eu não gosto de falar! Porque ninguém sabe dessas coisas né? Só to guardando pra escrever no meu livro! Entendi! Mas aí você vai usar esses depoimentos pra lembrar! Porque você tem muita história! Com certeza você vai deixar algumas de fora! A gente vai arrancá-las de você! Entendeu? Quando que você vai escrever esse livro? Não sei! Tô já começando a planejar! Mais um livro! É da sua vida né? É! Da minha vida! Ele fez parte da minha vida! E eu fiz parte da vida dele! Eu vou aparecer no seu livro? Lógico que vai! Você é minha mulher caralho! Quero só ver o que você vai falar de mim! Que lembra dela! Tá lá! E deixa eu te falar! Depois que acabou né? O filme lá! Vamos voltar pro filme! Aí ele tava super feliz! Aí ele já escreveu O Cobrador! Não! Ele já tava... Ele tinha praticamente os dois filmes escritos! Entendi! Aí ele preferiu lançar o primeiro! O que que acontece com o Cobrador? Na verdade ele é um cobrador de ônibus que morava na comunidade né? E de noite ele saia de Vingador entendeu? Ah! Cobrando as fitas erradas que tava dentro da comunidade! Entendi! Entendi! Entendeu? Por isso que chama O Cobrador o filme! Entendi! Porque o cara era cobrador literalmente! Entendi! Tanto na vida normal dele como na... Na calada da noite! É! E deixa eu te perguntar... E o magnata quem que investiu pro filme? Ah! Várias pessoas! Ele teve... Cholão né? Meu Cholão tinha muita amizade! Muitos contatos! E aí ele arrumou os caras que é... Irmãos Gulani né? Que é a... A empresa que filmou! Que fez o filme né? Que é a empresa cinematográfica! Irmãos Gulani! E eles que também arrumaram alguns investidores e deram apoio pra... Eles que acreditaram no Cholão! Todo mundo saiu ganhando! Todo mundo! Nossa! Que legal! Que legal! Até eu! E o legal foi na Van Premier! Que hoje nem existe mais! Sabe o que é Van Premier? Não! É o lançamento do filme! Ah tá! Não tem lançamento do filme! Foi no cine Belas Artes! Aí todo mundo pariu! Fui gravar! Falei porra! Falei porra! Nossa! Que bonitinho! Falei bonitinho o caralho! Falei! Falei! E meu nome tá na tela grande lá! Cléber Natal! Verdade! Opa! E eu não sei ver... Naquele tempo não tinha foto né? Não tinha essas coisas que hoje tem né? Esse glamour né? É! Mas deve ter algumas fotos porque aí é o elenco todo reunido na frente da tela assim antes do filme! E onde será que tá isso? Não sei! Vamos tentar achar! É! Se alguém tiver pode mandar pra gente! Legal né? É! E deixa eu te falar! E depois voltando pras loucuras do Chorão! Depois que passava 3, 4 noites disso! Aí dormia! Aí tomava uma caixa de Lexotan! Caramba! E dormia! E pra acordar o cara que era a minha missão! Ah! Ah! Porque depois tinha um show! É! Isso aí ninguém via! É! Era foda meu! E aí Chores! Ah! Era ao vivo! É ao vivo! Essa parte dele ia ser ao vivo! Ah! Sim! É! Então pô! Os caras tiveram que mudar todo o esquema e a banda foi! Só faltou um Chorão! Olha aquele pneu do camelo! Mostra pros caras! Que que eu sofria! Olha! Cheio de pneu! Imagina de moto! Você a 200 por hora! Ah! Mas você não pode andar 200 por hora! Foda-se! Eu ando caralho! É! Risco meu! Mas né? É complicado! Complicado! E aí? Aí a banda foi! Foi anunciado que ia Chorão lá! Ah! Ou não! Estava anunciado! Ia Chorão pra cantar pro pessoal do Big Brother! Aí os caras tiveram que improvisar lá! Nem me lembro o que que eles colocavam! Mas não foi! A banda não foi nada! Foi um quadro que eles fizeram lá! Né? Ó! E350! E... Caçador de Mercedes! É! Você entendeu? Então a vida era muito louca do lado desse cara! Era foda! Você não sabia como é que ele... Quem? Eu ia buscar ele no aeroporto! Eu não sabia como é que ele ia sair no saguão! Entendeu? É! Entendi! Eu ficava ali escondido! Pra ver a cara dele! Conforme a cara dele eu também me manifestava! Conforme a cara dele eu também abaixava a cabeça! Vambora! Tá tudo ruim! Vambora! Vambora! Quando era festa? Festa! Vamo lá pro fogo de chão! Vamo comer! Vamo beber! Ai caralho! Quase... A maioria era festa! A maioria era festa! Por quê? Porque ele vinha dormindo dentro do avião né? Ele acordava bem exposto com fome! É! E fome é seu sobrenome! Porra! Ó! Tudo que eu conheço assim de bacana! Fogo de chão! Rodeio! Jardineira! Jardineira! É! Não que eu não tinha condição de ir sozinho! Mas quando você tá sozinho você não vai! Mas com ele nossa senhora! E a gente chegava assim e o negócio parava! Sério? Parava e já vinha oitenta garçom! O magnato! É! Não era o Chorão mesmo! Ai caralho! O magnato é quem? Ah! O Paulo Vieira né? Mas o Chorão participou assim... Como Chorão! Mas ele teve várias entradas no filme, lógico! Não! Como da banda né? Tipo assim, o filme girou em torno dele ou não? Natural! Mais ou menos! Natural né? O filme na verdade girou em torno do Paulinho Vilena! E foi aí que ele voltou pra Globo também! Porque o Paulinho Vilena tinha se queimado na Globo! Ele tinha feito alguma coisa lá! Quer outro comedor também! Quer comer todo mundo! Sério? Eu vejo umas fotos dele e parece que tá mais calmo né? Tá meio... Gente! Tipo Bali! Indonésia! Entendi! 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 Mas naquele tempo lá ele pegava até as meninas do Camarim! As arrumadeiras! Tudo! Passava o pau em todo mundo! Todo mundo sabia! É! Vinha atrás da escada e tome! Ai caralho! É! Foi muita condição! E por que que ele escolheu ele como ator? Não sei! Ele já conhecia pessoalmente? É! Conhecia! Ele conhecia todo mundo da Globo né meu! Ah é! Porque ele ia Faustão! Ele ia Serginho Grosma e tal! E todo mundo gostava dele né meu! O cara era carismático pra cacete! O cara era fodido! E ele brincava de fazer música na hora? Tipo Repentista ou não? Não né? Não tinha! Mas ele tinha a cima dele! Mas não fazia com linha assim! Não fazia batalha né? Acho que nem tinha isso! Não! Eu nunca vi pelo menos! Não! Já tinha! Já tinha! Porque eu lembro na faculdade da gente fazer! Mas era um negócio meio... Mas você viu! Ele já cantou samba! Com aquele... Como é que chama lá? Eu falei pra vocês já! Cacete! Aquele... Que é... Dá uma bebida? Neguinho doce! Não! Que era marido! Que é marido da... Uma outra que tava na fazenda lá! Não lembra! Cacete! Esqueci o nome dele! Não vou lembrar! Porque eu não sou muito chegada! Não sei! Bom! Já tocou no Oludum! Regeu a bateria! Puta! Procurei esse vídeo! Não acho! Regeu a bateria do Oludum! Chorou! Era foda mano! Era um cara fodido assim! Todo mundo queria ir do lado! Isso que é legal! Legal né? Todo mundo queria tirar uma casquinha do cara! Isso é chato! Mas ó amor! Isso acontece com você! Dudu Nobre! Dudu Nobre! Dudu Nobre! Todo mundo quer você do lado! E eu vejo isso também! Muita gente querendo ir no vácuo! Dudu Nobre! É chato essa parte do lado! É chato essa parte do lado! As pessoas gostavam dele! Assim! Sem essa parte de... Entendi! Ah! Você está falando assim! Pessoas que estavam até no mesmo nível! Né? Justamente! Que gostavam de ter ido do lado! Porque ele era um cara... Sabe? Que conversava! Você viu Faustão! Um dos poucos caras que... Que ia no programa dele! E não deixava o Faustão falar! Faustão não falava! Ele era de boca aberta! Só escutando o cara falar! Porque o cara não dava brecha! Entendeu? E ele era um cara muito inteligente! No Jô Soares! Acho que ele foi duas vezes no Jô Soares! A primeira vez ele foi meio sem graça! Porque era o começo dele! Então ele... Não tinha o traquejo! Que ele pegou! Com essa vida de mídia! Porque é foda! Você fala! Nós vamos passar na loja primeiro! Deixar essas coisas! Rápido! Aí você vai me deixar em casa! E você vai embora! Deixa eu falar só uma coisa de mídia! Para finalizar esse vídeo! Que esses dias você estava me contando! E eu morri de dar risada! Desculpa, né? Até! Mas é que o jeito que você fala foi engraçado! Do... A gente não vai falar o nome! Mas um que saiu empinando aí! A Globo quis... Quis fazer uma entrevista! Como que foi? Ele foi no barbeiro! Ele foi no barbeiro! Fudeu! Acabaram com a vida dele! Que já aconteceu isso com você, né? Lógico! Eu também fui lá tudo bonitão! Achando que ia, né? Ia... Explodir, né? Não, não! Que os caras realmente iam gravar o meu lado social! Do que eu fazia! Não o meu lado, né? De loucura! De andar 200 por hora! Ou melhor! Até sem julgamentos, né? Podia falar! Mas sem enquadrar você como bandido! Né? E aí esse moço, né? Não! Deixa eu falar! Nesse dia! Eu liguei pro Chorão! Falei, meu! Vou fazer uma entrevista! Ele falou, Cleber! Cuidado! Mas esses caras não valem nada! Sério? Cuidado, Cleber! E como que ele sabia se com ele nunca aconteceu isso? Porque ele não deixava! Ele não ia! Não tinha esses... Ah! Vamos fazer uma entrevista! Não vamos porra nenhuma! Não quero saber de ninguém! Entendeu? Tipo insight, né? É! Não! O cara era fodido! Ele via muito lá na frente, meu! Ele era diferenciado! Diferenciado! Aí eu falei, pô! Esse cara é fina da puta! Será que ele tá com medo, né? Que eu vi artista! Alguma coisa assim! Vai embora dele! Que nada! O cara já sabia que isso ia acontecer! E aí ele fez aquela frase que você não gosta que eu fale! Odeio! Odeio! Eu te disse! Eu te disse! É! E o Cleber toda hora tá! O Caile! Eu te falei! Eu te falei! Lá em casa todo mundo falou! Se o tiozão falou! Mãe! Vamos prestar atenção! Porque ele sabe tudo! Ele sabe tudo! É verdade! E você achava isso no chorão! E aí, depois que passou a entrevista, adivinha! Que foi um dos primeiros que me ligou! E aí, seu punga mole! Seu pau no cu! O que que eu falei pra você, seu idiota! E agora? O cara falou que o secretário da Segurança Pública vai prender! Você vai tirar sua carta! Você é meu motorista! Você vai perder emprego! Você tinha noção disso? Nossa! Aí, acabou comigo! Acabou comigo! Acabou comigo! Igual você também avisou esse piloto, né? Cuidado da Globo! Escreveu pra ele, né? E ele foi pro Barbeiro! E aí, ele saiu! Ele se fodeu de cabelo cortado e bate a frente! Tadinho! E ele é gente boa, né? Gente boa! Mas é! Tem que tomar cuidado com essas emissoras, né? Lógico! Não adianta! Eles querem estencionalismo, né? Sabe por quê? Porque eles tem o poder de edição, né? Eles tem o poder de manipular o que você falou! Que as pessoas interpretem de outra maneira! Você entendeu? Aí, pronto! Você se fodeu! É o suficiente pra... É um tiro no pé! Complicado, né amor? Complicado! Porque... Difícil! É... Não! Só pra terminar! Você vê esse Big Brother de hoje, gente? É! Que aquilo... Então, você vê! Ali... O que acontece? As pessoas... Principalmente essas pessoas que são na mídia, né? É! Então, você tem uma... Você conhece o cara de outro jeito! Você conhece a parte artística dele! É! Olha! Você vê o dia a dia do cara que ele... Sabe? Ele tem bafo! Que os cara... Arrogante! Que ele dorme no mau humor! Vamos dizer... Assim... O chorão! Ninguém conhece o bastidor da vida dele como eu conheço! Entendi! Como o Victor conhece! Quer dizer... Muita gente ia deixar até de gostar dele! Pode ter certeza! Porque eles querem na perfeição, né? É! Aquilo que ele mostra no palco, nas músicas... É outra parte dele! É outra pessoa! É! É ele mas... É outra parte dele! Talvez seja a parte que ele gostaria de ser! Mas que é impossível de ser! Né? 24 horas por dia! Entendeu? Complicado! Complicado, né? Mas eu vejo gente do mau lá no Big Brother! E artista que tinha milhões de seguidores, né? Olha aí tem esse outro lado! A pessoa é má! Mas as pessoas só conhecem ela da mídia, né? Da música! Que ela vai no Faustão! É! Que vai no SBT! Sei lá onde! Então lá ele trata todo mundo! As mil maravilhas e tal! Mas vai ver como é que ele trata um funcionário dele! É! Não que o Chorão fosse assim! Mas ele era bravo! Mas tipo... Nem é funcionário! É colega de trabalho! Né? Tá numa casa! O Chorão quantas vezes que ele me magoou! Você entendeu? Mas você relevava! Lógico! Você sabia, né? É! É! É complicado, né? E posso falar? Eu tento fazer totalmente diferente com as pessoas do meu convívio! Eu sou um cara muito sensível! Eu não gosto de magoar ninguém! Mesmo que o cara esteja errado! Meus funcionários mesmo! Eu nunca humilhei nenhum funcionário meu de dar esporro! De... Sabe? De ter autoridade de poder fazer isso! Né? Porque você é patrão! Nunca! Nunca fiz isso! É verdade! Aliás, é por isso que todo mundo fica... Ai! Como ele é humilde! Como ele é humilde! Porque todo mundo imagina que ele fica... Né? Xingando todo mundo! E não é bem assim, né? No trânsito é um minuto, dez segundos, vinte segundos, por causa de alguma irregularidade no trânsito, mas não por conta de descarregar suas frustrações em outros, né? Lógico que não! Que é o que a maioria acaba fazendo, né? Meu maior medo é magoar o ser humano, sabe? Não gosto, odeio! E muitas vezes eu ficava chateado por chorão por causa disso! Que era o jeito deles, entendeu? Que nem, porra! Uma vez ele tava lá em Sorocaba, meu! Ele deu um pitil lá, ele deu um bico numa geladeira que tinha! Os caras colocaram isopor pra ele, né? Porra, mano! Cê tá de brincadeira? Um isopor no meu camarim? Cê tá pensando que eu sou quem? Deu um bico no isopor, quebrou tudo, voou o gelo, bebida pra trinqueira lá! Os caras, todo mundo em choque, porque ninguém esperava essa... E ele tava drogado? Não, tava loucão! Mas é ele! Mas é ele! Isso aí foi no começo! Isso aí foi no começo dele, entendeu? Mas ele já tava daquele jeito, ele não admitiu que colocasse uma pó de isopor de pescador lá, vamos dizer assim, cê entendeu? Meu, a hora que ele deu um bico no negócio que voou tudo, eu saí de perto e falei, caralho, o cara é meu pato! E o cara? Me dava, sabe? Ficava com vergonha ali! Vergonha, justamente! E assim, não com dó, né? Dó é uma palavra fina! Ficava, tipo, solidário, né? A pessoa! O cara podia não ter feito isso, meu! É complicado! Tipo assim, não precisava disso, né? Não! Mas... Mas... Acontecia, né? É que é... A verdade é que ninguém é perfeito, né? Não! Então, existem algumas coisas que as pessoas extrapolam, mas depois ele se arrependia ou não? Já... Não sei, né? É... Que tá dentro de cada um, né? Não dá pra julgar, não dá pra... Se falar, ah, me arrependi, então... Aqui é que você pedir desculpa das coisas que você faz de errado pras pessoas, né? Não! Às vezes você pede desculpas só pra continuar, né? Pra estar do lado! É? Porque... Pra não perder uma relação? Não! Às vezes ele até pede desculpas, mas ele não consegue não fazer novamente, né? Porque é o jeito da pessoa, né? Tá dentro da pessoa, né? É... Tem que ter uma reforma íntima e isso aí é pra poucos, né? É... É verdade, né? É isso aí! E outro recado que eu queria dar pra essa molecada aí, né? Acabou o vídeo? Lógico que não! É... Que nem vocês julgam as pessoas mais velhas, né? Pra vocês, os mais velhos não tem utilidade nenhuma, né? É... Totalmente errado isso! Vocês veem na Europa, o cara com mais de 50 anos é o cara mais valioso que eles têm lá! É verdade! Entendeu? É um cara que tem cultura que já passou por várias, né? Não, e você vê o respeito, né? É... E não só lá, mas por exemplo, a gente que teve a oportunidade de ir pra Disney, quantos senhores de mais de 80 anos na cadeira dentro daqueles parques e eram como fossem as pessoas mais importantes do parque, né? Você entendeu? É... Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem essa cultura... É... E a mulher fala, o que esse velho tá fazendo aqui? Esse velho aí não tem nada pra... Tá ocupando lugar de pessoas mais jovens, isso aí é totalmente errado, né? É... E isso é minha mágoa com essa molecada de hoje. Mas, olha... Inclusive, os caras escrevem no meu vídeo, hoje em dia já não mais, né? Mas, antigamente, isso me deixava assim, raivoso. Porque você é um velho, você... Posso falar? Os caras não sabem quem sou eu pra tá falando desse jeito, entendeu, não? Posso falar? Mas você se pegou em alguns, porque a maioria, eu vejo isso e eu sou testemunha, vamos falar da maioria, a maioria te ama de paixão, respeita, te admira, se inspira, mas, infelizmente, tem uns que são totalmente fora da casinha, né? E agridem com palavras, né? Então, essas pessoas, elas têm paz, elas têm... Aí elas próprias vão envelhecer, né? É isso que eu tô falando. Aí, eu retrucava, né? Eu falava, seu filho da puta, eu quero ver você chegar na minha idade, né? Porque viver não é fácil, né? Você pensa que viver é fácil? Não é fácil. Eu quero ver você chegar na minha idade com a disposição que eu tenho, com a ideia que eu tenho, né? Duvido que você vai chegar lá, não tô desejando sua morte como você tá desejando o meu mal, né? Escrevi assim pra eles. Não, e principalmente assim, porque as pessoas, infelizmente, eu... É a minha visão. Elas vão tendo tantas decepções até com os próprios ser humanos e elas vão se fechando. Então, a maior parte das pessoas mais velhas, elas são mais introspectivas e são mais rancorosas, vamos assim dizer. Que não é o que acontece com você. É, porque os caras tomaram pra cacete já na vida, entendeu? Então, ele perde também o tesão. Até a vontade de sorrir. É, de ficar conversando com mais jovens também, você entendeu? Tipo, esse cara, ele não tem nada pra acrescentar nos mais velhos, você entendeu? É. E aí, tá totalmente errado. Ele acha que ele é o super-homem que... Ele não tem porra nenhuma! É. Você entendeu? Ele viveu 20 aninhos da vida dele. É, 20 anos eu vivi de droga, você entendeu? Ele não sabe nem o que que é isso. É complicado, né? É, é. Mas isso daí, eu acho que o que... Aonde falta, sabe aonde? É a base. Você acha que é a educação? É, porque eu vejo eu falando com os meus filhos, explicando, e você vê que é uma coisa que é diária, porque pisa na bola, você vai lá e fala, viu? Não é bem assim. Olha só. Não é? Eu não tenho... E aí eu vejo a reação, a ponderação e a formação que você vai dando pro indivíduo. Sim. E hoje em dia, os pais dão celular, dão games e fala, se vira, não enche meu saco. Então, são pessoas que são formadas de ilusões, de expectativas falsas. Mas deixa eu te falar, é que esses pais já são de uma outra geração da nossa. É, também tem isso, né? Você entendeu? Esses pais que tem aí filhos aí de, vamos dizer, 10 anos, 11 anos. Não, mesmo 15 anos, às vezes o pai tem 40 só. É. Né? Já não teve a formação lá atrás, né? Já é uma outra geração, né? É. Mas não é... É a formação, né? É. Formação familiar. E isso não tem nada a ver com dinheiro, né? Não. Não tem nada a ver com dinheiro. Porque tem... É caráter, né? Caráter. Caráter. Assim, eu acho que todo mundo nasce com uma índole, né? Só que as pessoas que tem a índole má, se ela tiver um convívio com a maldade, a índole tem experiência que pode passar. Lógico. É o que eu tô falando pra você, né? Não tem como você. Ficar julgando, né? Pô, essa é uma puta de um velho, né? Pô, mas o cara sabe muito, assim, entendeu? Ele já viveu muito, já passou por várias, né? E tá ali vivo, procurando viver mais, né? A mentalidade do cara não é, puta, tô cansado de viver, quero que minha vida... Eu, pelo menos, não penso assim, meu puto. Quanto mais eu viver, mais eu vou gastar, mais eu vou ganhar, assim, entendeu? Mais você vai ser feliz. Mais eu vou dar risada, mais pessoas eu vou conhecer, mais coisas novas eu vou conhecer. E é isso. Quer dizer, na realidade, você é uma pessoa que não se dá por satisfeito, né? Nunca. Meus sonhos nunca acabam, né? Isso é admirável. Você chegou, ah, você comprou aquele puta carro, você comprou aquela puta moto, pô, você mora numa casa que você, né? É... Mas eu quero mais. E eu também aprendi muito com você isso aí, né? Você sempre tá querendo mais também, que nem nossa casa. Esses dias que começou, não, eu quero mudar, quero mudar. Aí eu falei, caralho, uma puta casa que a gente mora. Tudo bem que não tem uma piscina, né? Nem sauna, mas, porra, né? Cada um tem seu quarto, seu banheiro... Sua suíte. Sua suíte, porra. Quem que tem isso, né? É foda, mano. É, mas eu sou igual a você. E no meu consultório é a mesma coisa. Justamente. Você vê, né, que é, né? É que nem eu na minha loja. Eu tô sempre procurando alguma coisa pra mudar, pra entender... Um outro nicho, né? É, e não é porque você não valoriza o que tem. Não. É porque você sabe que tem a mais. Lógico. Tem a muito a conquistar, né? Não, porque eu tenho esse potencial, né? Isso, eu tenho esse potencial, então. Você tem a conquistar. E o mundo tá aí pra todo mundo, né? Mas dá tempo de deixar as coisas aí e você me deixar em casa? Lógico que dá. E tem um buraco no seu carro, né? É, Cleber Atala. Esse eu acho que foi um dos meus melhores vídeos com você. Sério. Esse vai ser o título, inclusive. Obrigada, amor da minha vida. Obrigado você. E vocês, né? Você vai pôr no YouTube? Você manda pra mim esse vídeo? Eu mando, só que depois que eu colocar. Gente! Ele pega meus vídeos e põe primeiro. Aí ninguém assiste o meu. Ele já assiste. É, Cleber, Cleber, Cleber. Então tá bom. Manda um beijo. Um beijo. Obrigado a todos vocês. E peguem algum proveito, né? Dessas coisas que a gente fala que eu acho que é bem legal, né? É verdade. Ninguém tá jogando conversa fora. Não estamos fazendo aqui... Pra ganhar nada, né? Pra ganhar nada, pra ganhar... Pra dividir experiências, né? A gente gosta de... Porque é tão bonito quando você vê o cara pegou aquela sua experiência e fez a diferença na vida. E a gente é testemunha que isso acontece porque depois as pessoas escrevem pra gente, principalmente pra você. Ou, às vezes, pra mim, falando de você. E é muito legal essa transformação, não é? Deixa eu te falar. Que não é um ou dois. São muitos. Mas é muita gente. E assim, não tem... Não, o cara tem 18 anos, não sabe? Não, tem cara de 40, 50 anos. Escreve pra mim. É, é, é. Que você me ajudou nessa vida, você não faz ideia. E aí, eu posso até falar, fazendo uma analogia, quando você falou sobre o Chorão, que as pessoas potencializavam só a história dele das drogas. E isso acontece com você. Todo mundo fala, Kleber, já fala, é louco, maluco, corre, mal exemplo e xinga. Só que não vê o seu lado B, né? Mas a maioria hoje tá vendo. Acho que até por conta desses vídeos também. Também. Que eu tô vendo essa repercussão. Correio, correio, correio. O que que tem o correio? Na porta da minha loja. Ah, pensei que era o correio que tava falando de você. Eu ia falar, não, amor, ainda não. Entregue, entregue. É o guidão que chegou. É o guidão Oxi. Valeu, Luciano da Oxi. Olha lá, gente. Sou fã do cara. Puta, quebrou o caminhão bem na porta da minha loja. Não, tudo acontece na porta da sua loja, né? Eu sou o Robert não querer arrumar o caminho. É o cara que tá tudo certo. Olha aí, o Rodrigão recebendo, assinando. E é isso, Kleber Atala. Dá mais um tchau aí. Tchau, tchau, rapaziada. A firmeza total, muito obrigado. E as gatinhas? Gatinhas, um beijo. Não, menos, menos. Ela te muita. Super. Caralho. E é isso. Beijo, beijo. Amo vocês. Guidão mesmo, pelo tamanho. Ó, ó. Conheço tudo, filho. Guidão da Oxi, Luciano. É o cara. Olha lá, Rodrigo, seu filhinho. Deixa eu filmar ele. Vai até dar zoom nele. Vai, vamos logo, porra. Então tá bom. Nós estamos com pressa. Acabou o vídeo? Eu vou acabar quando você entrar. Entendeu? Ah, fala aí. E aí, você tá fazendo o esquema de fazer o banner do Chorão? Tô. Tô. Fala aí da pista de frente. Que era da pista, aí o cara me deu de presente. Ah, ele todo tímido falando que ganhou o presente. Não, eu vou filmar. Se você bater, todo mundo vai ver o bração. Ixi, tá mexendo no tipo. E a roda que foi sorteada, que foi rifada? Acabou. Acabou a rifa. Acabou. Tchau, tchau. Beijos. Beijos.